Bom galera, nesse vídeo vou falar sobre gimmick, que significa truque. Mas o que é um truque em Street Fighter? Simples, alguns costumam apelidar de macete, manha ou até mesmo de apelação. Mas na verdade é apenas um setup que tem a finalidade de confundir o oponente. Setup esse que na maioria das vezes pode ser inseguro. E caso o oponente conhecer esse truque, esse macete, ele poderá evitá-lo ou mesmo te punir por isso. Por isso é algo que precisa ser usado com cautela. Mas para explicar melhor, vou tentar exemplificar o que de fato é um gimmick. A proposta do gimmick não é acertar seu oponente quando estiver se levantando, como um okzeme. Nem de ficar com mais frames on hit, como um mir e ataque. O objetivo de aplicar um setup de gimmick é apenas confundir o oponente para aplicar o combo. Gimmick tem a eficiência de confundir por conta da animação do personagem. Ou do conhecimento equivocado que o oponente tem do setup ou reset. Ou pelo oponente conhecer um setup parecido com esse e cair num truque por tentar defender algo que achou que seria. Quando na verdade o jogador utilizou uma outra configuração. Vou tentar explicar melhor. É um tutorial sobre em pitch, jump low. Que é um pulo vazio iniciando um combo com low kick. Que vocês podem ter conferido. O oponente aqui nessa situação espera a voadora. Então ele espera defender o golpe em pé. Se eu utilizo um combo começando com low kick. Eu estaria confundindo o meu oponente. Isso é um gimmick também. Um gimmick muito comum do Rashid. É quando ele está no canto. Pula na parede pressionando diagonal frente e baixo. Dessa forma ele vai acertar o oponente em cross. Já que é um pulo acertado na parede. Nesse caso aqui o oponente está um pouco mais próximo. Então ele acerta na frente do oponente. Então aqui temos um outro exemplo de gimmick. Outra situação comum é utilizar o reset padrão de laura. Com fireball X. Chute médio em pé. V-skill para trocar de lado. E continuar o combo. Porém, esse mesmo reset, quando feito no canto, não acontece a troca de lado. Então o oponente que tentará defender em cross, levará o golpe. Opa, errei aqui. Deixa eu juntar uma barra. Pronto. Esse mesmo tipo de gimmick pode ser utilizado com a kuma. Que utilizará um combo com V-skill, Tatsu e Tatsu novamente. Vou tentar explicar melhor. Vejam esse combo. Vou utilizar a V-skill, Tatsu fraco e Tatsu fraco novamente. Ok? No caso aqui eu troquei de lado e depois troquei de lado novamente. Utilizando dois Tatsu fracos. Porém, se o primeiro Tatsu que eu utilizar for o Tatsu médio. E depois utilizar um Tatsu fraco. Eu não vou trocar de lado. Isso é um gimmick. Meu oponente vai pensar que eu trocarei de lado. Porém, eu não vou trocar. Com o Colin, por exemplo. Se você utilizar esse parabén um X. Esse Recrex. E utilizar um Vanish Step. Mas precisa ser o X. Logo em seguida. Você pode acertar o chute médio no seu oponente. Para fazer um Reset. Até aí ok. Porém. Caso você utilizar um chute fraco logo depois de Resetar o oponente. Você trocará de lado com ele. Isso também é um gimmick. É um Reset com inversão de lado. Porém, é um gimmick. Já que é algo que o oponente não espera. Já que ela sempre cai na frente. Se não ter nenhuma ação partindo dela. Gimmick é muito bom para ser utilizado em partidas ranqueadas ou casuais. Partidas a qual você não enfrenta o mesmo jogador várias vezes. Dessa forma, você poderá aplicar seus truques. Sem se preocupar do jogador descobrir o método de como se defender. A minha proposta nesse vídeo não é mostrar quais os gimmicks de cada personagem. Gimmicks são algo que estão sempre sendo descobertos. Alguns deixados de lado por não ser mais eficientes. E outros criados o tempo todo. Então, sugiro procurar no Youtube formas diferentes de gimmick. Ou até mesmo passar um tempo com seu personagem no Trend Mode. Para tentar descobrir algumas formas de... Alguns truques do seu personagem. Bom, mas esse gimmick aqui de Akuma eu não posso deixar de citar. Reparem nesse corpo. Bom, como todos sabem. É comum o oponente levantar com um agarrão. Com um Trouscape, nesse sentido. Um Leite Tech. Porém, lembrando que não precisa ser exatamente com esse combo. Só tínhamos que terminar com o Shoryuken. Depois do Retrigger. Esse é o gimmick. Como o nosso oponente está esperando nos agarrar, né? Um agarrão. Então, ele vai certamente utilizar um Leite Tech. Então, basta utilizar o Shoryuken. Um Tatsu fraco. E tentar utilizar o Super para entender o Time. Como funciona, né? Utilizar o Tatsu e o Super. É assim mesmo. Vai tentando que... O Super vai sair com mais facilidade. Bom, espero que tenha entendido o conceito de gimmick. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E falou!